Música Então entramos agora para os próximos 3 meses dentro da normalidade com o prognóstico de clima de modo que teremos no final de outubro e no mês de novembro a parte predominante na instalação das lavouras. Nós temos duas curvas na expectativa de safra, uma que é um número pouco abaixo do recorde anterior e outra um novo recorde. O que é mais plausível dos dois estados da sua opinião? Então, é uma conjuntura ainda se formando. Como a Conab trabalha no primeiro e no segundo levantamento dentro de faixas estatísticas, a faixa estatística positiva leva ao recorde, leva ao melhor número e leva a essa grande expectativa de mais uma vez termos um recorde de safra. As condições climáticas indicam isso. Então, acho que essa conjuntura de política agrícola, conjuntura de preços, conjuntura climática e pacote tecnológico deve somar para uma conjuntura muito favorável à expansão positiva da safra brasileira. Em relação a, falando um pouco de novo, do atraso do plantio, quantos por cento em algumas regiões houve esse atraso e a gente está dentro da janela ainda? E quanto falta plantar para poder a gente ter números mais consolidados? Ok. Bom, a primeira coisa é lembrar que há uma janela e essa janela leva em conta os aspectos climáticos e os pacotes tecnológicos. O produtor brasileiro não desconsidera essa janela, até porque, como há o financiamento e como há o seguro dessas operações, ninguém quer correr o risco de ficar desamparado na frente. Então, agora deve haver uma acelerada muito expressiva para a implantação das lavouras, de modo que este atraso ou essa variação ainda comparativa tenha sido inferior às safras anteriores, deve ser corrigida agora nas próximas semanas. De modo geral, o atraso se deu entre 5% e 12% da área plantada, o que corrige-se agora no mês de novembro. Em relação ao milho aí, essa queda que continua, parece que no mês passado era de 14% no limite máximo e agora em torno de 11%. Fatores explicam essa queda? Bom, o fator mercado é crucial, nós estamos decidindo pela utilização do solo entre a soja e o milho, com a tendência positiva para a implantação da soja. Então, esta substituição do milho à primeira safra é uma tendência histórica, vocês observam os dados que esta área vem sendo reduzida e ela vem sendo substituída, parte por algodão no Mato Grosso e a outra parte pela soja. Então, é um movimento de preços, de oferta e demanda e que o nosso estoque interno permite que a gente consiga apostar no milho em uma segunda safra de modo mais expressivo. Essa tendência tem sido observada e construída nos últimos 5 ou 6 anos. Então, seguimos dentro de um padrão de normalidade. Legenda Adriana Zanotto